Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Genildo Souza, este é o canal Ser Tão Sincero, com a madre ali ao fundo, nós viemos aqui colher umas manguinhas, não é pessoal? Tem manga se perdendo, e bastante, a pessoa não está bem de saúde é uma coisa, viu? Mas a gente precisa se animar, né? Para não ficar perdendo, porque enquanto isso tem um bocado de gente aí querendo manga no sul, sudeste, não é? Olha ali, aquelas ali dá para escolher alguma lá, está muito madura, não é pessoal? E aí elas vão caindo, não é? Mas nos acompanha aqui, que eu vou mostrar para vocês como é que está. Olha aí, já enchemos essa caixa, já que enchemos o carrinho. Oi meus amores! Aí está aí a Nininha, um saquinho aqui, pessoal, e é desse jeito, aqui ó. Nem porco está querendo, olha aí, quantas mangas vocês acham que tem aí pessoal? Umas vinte, né? Quem gosta, são as abelhinhas, ó. Está vendo? Elas que gostam. É, aí a gente vem aqui, pessoal, as que estão firmes, ainda a gente leva ali para o carrinho, que eu vou levar lá para o carro, né? Vou levar para o carro, vendo pessoal? Isso aqui é pequeno, né? Caiu. Aí a gente põe aqui e vai lá e eu vou fazer aí uma oferta. Isso aqui é de melhor qualidade aqui, pessoal. Eu não sei não, mas eu acho que eu vou colocar aí, ó. Ah, um, um e cinquenta. É, Nininha, tem? Onde é que é? Ferrou agora? É aqui, ó, esses pretinhos. Ah, meu amor, toma cuidado. É, olha lá, tem bastante, ó. Bastante. Você foi pegar qual? Essa daqui? É, aí eu joguei. Aí não tem jeito, né, Nininha? Oh, meu pai do céu, levou ferroada, meu bem. E eu vou aqui, pessoal, levar lá para o carro. Essa daqui eu vou espalhar lá na carroceria do carro, né? Essa daqui vai ficar na caixa mesmo. E para ver aí, porque, pessoal, dá dó, né? Olha aí, ó. Isso aqui ia ficar, ia ser mais um dia quando nós vamos lá para a cidade, né? Vamos visitar lá a minha sogra. E aí nós vamos ver. Olha aí, pessoal, tá vendo? Olha aí, tá vendo? Na judiação. E aí você em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Aí um forte abraço para a Ana Gaúcha pagando aí. Olha aqui, ó. Olha o tamanho dessa manga. Olha só. Olha que tá firme, pessoal. Vou pôr no carro aqui. Pior que aqui eu tenho que fazer dois processos. Vou levar aqui do carro, colocar lá na carroceria. Aí depois com todo o cuidado de novo. Não é porque eu tô só com uma caixa, né? A outra caixa eu fiz o favor, pessoal, de apoiar as abelhas, né? Tem ali umas abelhas apoiadas. Aí, ó. Tá vendo, ó? Aí, ó. Tem a manga pelo chão, ó. Tava mais do que a gente recolheu, ó. Tá vendo? Olha aí, a caixa tá ali, ó. Ó. As abelhas ali, vocês estão vendo? Tem a abelha entrando ali, ó. E aí, é. Ah, eu tava procurando onde é que eu tinha deixado a cera, ó. A cera eu deixei ali em cima. Então é isso, pessoal. A caixa eu não posso. Aí, tá vendo? Isso aqui é uma manga boa. Caiu, ó. Ó. Caiu. Vou levá-la. Vou pegar essa daqui também. Com cuidado pra não levar ferroada. Tô bem próximo. E vou levar ali, pessoal. É assim. Pode desanimar, não. Tem que ter ânimo. Só tá doente, mas tem serviço pra fazer. E senão fica perdendo. Aqui, de repente, não sei se eu conseguir vender. Não é? Se eu não vender tudo, uma parte eu vou doando lá. Só distribuindo lá pra parentes, né? Nem todo mundo tem. Olha aí, a comadre vai levar umas lá pra São Paulo. Nem todo mundo tem o mesmo privilégio que a gente, né? Ô, meu pai do céu. Eu não tinha visto. Deixa eu dar um beijinho. Eu não tinha visto. Pronto, sarou. É isso aqui, pessoal, esse registro. Pequeno aqui, ó. Pra vocês, dessa nossa colheita aqui, ó. Terra de gigantes. Pra levar lá pra São Paulo. Essa mangó outra aqui, nininha. Se desce pra alcançar, que tá meio alto mesmo. Aqui, ó. Não alcança não, meu bem. Pega a galha e se puxa. Puxa com cuidado. Calma. Aí, agora até eu peguei aqui, ó. Ah, assim fica fácil. Pera aí. Nem força o carro não tá tendo mais, não? Sim, eu faço. Aí, olha só, pessoal. Olha. Olha. Manga gigante mesmo, né? Olha a comadre. Tá aqui, ó. Leva. Nós vamos falar com o Thiago Belo aí, de Mirandiba. Aí. Thiago Belo, lotações. Pra ver se quebra o galho. Isso. E... Olha só. Tá vendo, pessoal? É isso aí. Eu vou levar esse carrinho lá no carro. Isso aqui já são quase nove horas, né? Tarde, né? Tarde. Tem gente aí que já tá acordado antes das cinco, né? E a vida no interior é desse jeito. Tá certo, meu povo? Tchau pro povo aqui, nininha. Um abraço. Tchau, meus amores. Tá certo. Tamo ficando por aqui, pessoal. Deus abençoe todos. Até mais. Tchau, meus amores.